A Aurora me disse que hoje vão operar a Tereza. Ela já foi pra cirurgia. O importante agora é conseguirem retirar a bala sem causar mais nenhum dano. A angústia vira a alegria. Graças a Deus eu pude retirar a bala da Tereza sem contratempos. Parece que tudo está bem. Mas até quando isso vai durar? O Heitor não deve demorar a vir fazer o teste. Nesse teste depende de como será o resto da minha vida. Da nossa vida, Tereza. Amanhã, duas e meia da tarde. Está sentindo, Tereza? Sente alguma coisa? Tereza. Resumo do capítulo 97 que irá ao ar na quarta-feira, dia 5 de junho. Oriana diz a Tereza que o melhor seria ela se mudar para um apartamento. Que não é igual a casa onde vivia, mas ainda assim muito melhor que a vila humilde onde ela cresceu. Tereza chorando diz a Aurora que Oriana não perde uma oportunidade de humilhá-la. Oriana diz a Arthur que o casamento de Fernando e Luísa no civil será na capital. E a cerimônia religiosa será na Espanha. Rubens procura por Aida e Hipócrita diz que precisa estar perto da filha. Aida responde que espera que ele não vá atrás de Esperança porque soube que ela anda com Renan. Rubens recebe uma chamada de Genoveva dizendo que o bebê de Esperança está a ponto de nascer. E ele precisa ir ao hospital para ver o que está ocorrendo. Renan se preocupa pois ainda não era o momento de Esperança dar à luz. Tereza diz a Mariano que antes de sua viagem estava decidida a se divorciar de Arthur e voltar para ele. Mas agora que Arthur perdeu todo o seu dinheiro não irá abandoná-lo. Tereza vingativa diz a Aida que não precisa de dinheiro para derrotá-la. Rubens e Tereza se encontram e se ofendem. Ao ver Rubens, Mariano o diz que por sua culpa se adiantou o parto de Esperança. Rubens responde que tem todo o direito de ir visitar Esperança pois é o pai de seu filho. E caso o proibam, ele irá entrar e com um processo contra quem o impedir. Aurora reclama com Tereza por ela ter dito sobre o bebê de Esperança Aida. Tereza diz a Roberto que se de verdade ama a Joana, a deixa em paz. Porque ela tem tudo para ser muito feliz ao lado de Heitor. Roberto e Tereza discutem e ele a diz que ela ama tanto Arthur que em diante do seu casamento com ele foi capaz de manter relações com Adriano, Mariano e prometer fugir com ele. Gente, o Roberto jogou tudo no ventilador, né? Será que alguém escutou essa revelação dele? Eu não sei vocês. Comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Tereza. Quero saber a opinião de vocês e como eu sempre peço, posso até estar sendo um pouco repetitiva, mas é muito importante aqui para o nosso canal. Se inscrevam, deixem seu like, comentem bastante nos nossos vídeos, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, seus familiares que é muito importante, ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais e possamos atingir as metas de 30 mil, 60, 90 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!